Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Eduardo Spervi, diretor executivo aqui da ACI de Panambi. Estou aqui para convidar você, empreendedor, empresário de nossa cidade. Participe da gravação do programa Cidades do Sul, que vai ser gravado no dia 20 de novembro deste ano, na próxima sexta-feira. Participe deste magnífico programa Cidades do Sul. Olá, empresário panambiense. Aqui quem fala é Cláudia Schirmer, turismóloga do município de Panambi. E eu venho te fazer um convite para participar do programa Cidades do Sul, que será gravado no próximo dia 20 pela TV Com, aqui em Panambi. E aí